É pra cantar comigo, ok? Eu acho que isso é impossível, não entro nesse jogo a três Ou você fica comigo ou me deixa de vez Agora chegou o momento de me decidir Vou procurar outro alguém e sair por aí Enquanto a você desejo toda a felicidade Quero que você seja feliz Já não quero mais outro amor em sua vida Não, não quero mais ser teu ponto de partida Acho que não sou eu o grande amor da sua vida Já não quero mais outro amor em sua vida Não, não quero mais ser teu ponto de partida Acho que não sou eu o grande amor da sua vida Agora chegou o momento de me decidir Vou procurar outro alguém e sair por aí Enquanto a você desejo toda a felicidade Quero que você seja feliz Quem cata comigo? Quero que eu não quero mais Quero que você seja feliz Quero que você seja feliz Quero que você seja feliz Acho que não sou eu o grande amor da sua vida Acho que não sou eu o grande amor da sua vida Já não quero mais outro amor em sua vida Não, não quero mais ser teu ponto de partida Acho que não sou eu o grande amor da sua vida Já não quero mais outro amor em sua vida Já não quero mais outro amor em sua vida Já não quero mais ser teu ponto de partida Acho que não sou eu o grande amor da sua vida Já não quero mais outro amor em sua vida Não, não quero mais ser teu ponto de partida Acho que não sou eu o grande amor da sua vida Acho que não sou eu o grande amor da sua vida